Bora, vai começar! A partir de agora a Rede Brasil de televisão com a gente! Alegria grande está chegando na sua casa, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que na Rede Brasil o nosso programa é sempre sete e meia da noite, mas estamos sempre ao vivo na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil de 8 às 10 da manhã. No oferecimento de Cofrio, sabor a toda a prova, a melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofrio, temperada suculenta gostosa é a melhor do Brasil. Cofrio, sabor a toda a prova. Hospital Evangelico do Cachoeira trabalhando sempre pela valorização da vida, 3526-6166, café sossego que é puro das montanhas do Instituto Santo, selecionada a mão arábica, não tem conservante. E com a gente aqui no programa, Caminho da Paz há mais de 40 anos com você nos momentos mais difíceis. Caminho da Paz, 2899-163311 é o telefone do Caminho da Paz. Turma, nosso programa de hoje recebe Tavi Escaramuça e a banda Estação Lunar. Forrozinho Pé de Serra, musiquinha do estilo Alceu Valença. Nós vamos fazer um som bacana aqui nesse dia especial. Davi, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer. Prazer estar aqui. Bom. Felicidade enorme te reencontrar, na verdade. Já te vi aí há muitos anos atrás, ainda criancinha. Tem uma estrada aí na televisão. Tem uma estradinha, né? Que show, que show. Você tá na música há quanto tempo? Na música e profissionalmente, vivendo somente de música, tem uns 5 anos aí, mais ou menos. Mas sempre toquei, né? Quando você foi lá no meu primeiro programa que eu apresentei de televisão lá no Clube Show, você já cantava, não? Não, ainda não. Não, né? Eu fui como auditório, né? Auditório, né? Fiquei no auditório. Lembro até hoje, fomos numa excursão de escola. Que bacana. E foi inesquecível. Bacana, legal. E vocês todos são de cachoeiro? Todos somos de cachoeiro. Só um que é de vagem alta. Isso, o Rony é de vagem alta. Mas tá sempre aqui também, a gente já considera ele um cachoeirense também, né, Rony? Verdade, verdade, verdade. Vamos cantar primeiro, então? Vamos lá? Só dar um enfoque aqui pros nossos queridos Rony Silveira, Júnior Teixeira também, que faz um vídeo. Todo mundo aí tem trabalho solo, né? Todos temos trabalho solo também. Quem quiser pesquisar aí no Instagram também, Rony Silveira, Júnior Teixeira e Davi Scaramuça. Encontra essa turma toda lá. E a banda Estação Lunar também, nós temos um Instagram lá, Banda Estação Lunar, não tem erro. Top, top demais. Vamos cantar primeiro aí. Vamos começar aí com o Alceu Valença. Show, show. Anunciação, né? Anunciar a nossa chegada aqui no Top Show. É assim, ó. Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem de dentro E o seu cavalo, não tem um dos camisões que vem de dentro E o sol guarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais No teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos cintos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Show de bola, hein? O Bruno Joni tá aqui com a gente, hein, Parraro, Fernando ouvinte, já estamos aqui em família ligados em vocês, nosso programa diário é top show, valeu meu amigo Bruno, grande abraço meu garoto, é sempre bom acordar tomar um café sossego e prestigiar esse programa, obrigado Bruno Desilene Felício, hein, Parraro, ei, Fernando, ei, amiga, obrigado aí pelo carentar, Rodrigo Correia, Parraro Fernando, uma maravilhosa semana pra todos nós mais abraço, Rodrigo Correia top show, é muito show, obrigado garoto, obrigado aí pela audiência, pode mandar sua mensagem aqui no nosso canal no Youtube, também pode mandar sua mensagem no nosso WhatsApp 28 999 9 9 15 12 14, é o nosso WhatsApp pra você mandar a sua mensagem aqui também. Davi, tá quanto tempo na música, amigo? Profissionalmente aí vivendo só com a música tem já uns 5 anos mas sempre toquei, né, desde cedo desde moleque, minha mãe foi professora de piano, família é toda musical, né isso, mas aí profissionalmente tem uns 5 anos bacana a Cachoeiro hoje tem um espaço pro músico legal, né tá melhorando muito, não tá? sim, nós tocamos também no evento da prefeitura, ali na festa de Cachoeiro também, com outros projetos tem outros projetos também onde eu toco bateria, percussão sim, sim e tô sempre aí nesse ramo musical aí bacana, manda mais uma aí mais uma? vamos fazer aqui vamos fazer um Roberto Carlos, né? opa, boa tá dentro da casa do homem tá na terra do rei, né? vamos fazer aqui um se você pensa essa toca se você pensar que vai fazer de mim o que faço quando todo mundo quer te amar acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar daqui pra frente tudo vai ser diferente você tem que aprender a ser gente o seu orgulho não vale nada nada, nada você tem a vida inteira pra viver e saber o que é bom e o que é ruim é melhor pensar depressa e escolher antes do fim você não sabe e nunca procurou saber que quando a gente ama é pra valer bom mesmo é ser feliz e mais nada nada se você pensa que vai fazer de mim o que faço quando todo mundo que te ama acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar daqui pra frente tudo vai ser diferente você tem que aprender a ser gente o seu orgulho não vale nada nada, nada você não sabe e nunca procurou saber que quando a gente ama é pra valer bom mesmo é ser feliz e mais nada nada você não sabe e nunca procurou saber que quando a gente ama é pra valer bom mesmo é ser feliz e mais nada nada Davi, essa banda Estação Lunar vocês utilizam essa banda, esse nome, essa marca só com vocês aqui ou não? de repente o Rony vai cantar com o grupo lá vou usar essa banda Estação Lunar na verdade é, nem sempre na verdade nós tocamos com os mesmos músicos nós temos uma gama aí de uma galera que participa com a gente também pra gente poder alcançar a maior quantidade de shows pois como eu te falei todos nós temos projetos solos todos nós já trabalhamos com isso há muito tempo então a agenda às vezes não bate com um, não bate com o outro então a gente tem uma galera aí de músicos que também participam aí tem que ir a banda assim aí vai no marco a nossa formação original seria essa daqui mesmo nós que estamos aqui hoje e mais um integrante que seria o baixista que não tá aqui hoje não pôde vir hoje mas essa seria a formação original que show, que show você, além da música que aliás eu tava esperando inclusive a sua namorada, né? sim que ela faz um trabalho também bacana faz um trabalho artesanal, sim a gente faz, já tem um um ano e meio mais ou menos que a gente embarcou nessa e já vivemos também profissionalmente apenas de artesanato também que legal com vendas na internet em algumas feirinhas também que você pode procurar a nossa loja por Ecoarte artesanatos lá no Instagram Instagram isso ou Ibirá artesania que nós temos esses dois perfis e o Ibotira macramê é um negócio pra ninguém encontrar, né? porque esses nomes que eu tenho aqui pra procurar um trem desse só se você der sorte a gente quis pegar uma origem indígena pros nomes, né? Ibotira Ibirá pra gente pegar esses nomes tupis aí pra combinar um pouco a arte também show de bola eu vou puxar o intervalo comercial rapidinho e a gente volta com vocês rapidinho segura aí, gente o intervalo é rapidinho e voltamos com Davi e a banda Estação Lunar já, já segura aí Seguindo aqui na Rede Brasil de televisão na Mania FM na GDS Web Rádio Brasil Bom demais tá chegando aí na sua casa no oferecimento de cofrio sabor a toda prova de hospital evangélico de Cachoeira trabalhando pela valorização da vida café sossego puro das montanhas do Espírito Santo e caminho da paz há 40 anos cuidando de você nos momentos mais difíceis 28 999 16 33 11 é o telefone do Caminho da Paz Davi a sua praia é essa aí, né forrazinho pé de serra eu adoro mas eu sou muito eclético eu adoro assim eu gosto de muita coisa quem canta na noite tem que tocar isso você acaba se acostumando também eu por exemplo comecei na vibe do rock and roll tocava em muitas músicas internacionais comecei em outros projetos tocando bateria como música de rock também e aí quando eu comecei a fazer o meu voz e violão que na verdade tem um pouco mais aí de 8 meses que eu comecei o voz e violão sozinho aí que eu comecei a pegar mais músicas de MPB algumas musiquinhas assim mais regionais pensando na noite e acabou que eu entrei nessa vibe e passei a gostar muito disso e agora eu praticamente toco mais isso daí na noite do que o próprio rock manda uma bonita pra nós aí vamos mandar uma aqui pra já que nós estamos falando de ecleticidade aí né vamos mandar aqui pra a estação lunar a gente toca do forró ao blues ao jazz vamos fazer aqui uma internacional chamada Fly Me To The Moon do Frank Sinatra é assim Fly Me To The Moon Let Me Play Among The Stars Let Me See What Spring Is Like On Jupiter and in Mars another words hold my hand another words baby kiss me fill my heart with song and let me sing forevermore you are all I long for what I worship and adore another words please be true another words I love you Junior Teixeira no solo guitar solo you are all I long for what I worship and adore another word please be true another words I love you show de bola Davi é o Davi e a banda estação estação lunar estação lunar isso a banda existe há quanto tempo? a banda é bem recente parrado nós temos aí menos de um meizinho aí ah é por certo eu estou perguntando porque nós tocamos em alguns shows nós já tocamos várias vezes juntos em outros projetos mas esse projeto particularmente esse nome é bem recente estação lunar estação lunar isso a estação lunar é por conta da música que é originalmente do Geraldo Azevedo que se chama Táxi Lunar que fala sobre viajar para a estação lunar apenas apanhei na beira um táxi para a estação lunar e aí vários artistas do ramo cantam essa música o Zé Ramalho Elba Ramalho o próprio Geraldo Azevedo lógico e o Alceu Valença também todos desse ramo nordestino tocam essa música e ficou na minha cabeça assim essa música eu falei vou pegar esse nome aqui pra gente e colocar o nome da banda que vai encaixar bonita escolha uma bonita aí e canta uma bonita vamos fazer essa então aproveitar que a gente já está falando dela vamos fazer a Táxi Lunar não pode fazer só adiantar a letra dela aqui você tem um milhão de é é tanta música aí na noite que a gente às vezes nem acompanha a letra mas a gente coloca ali dá uma lembradinha dá uma segurança dá uma segurança é que é muita música você não é da época não mas eu sou da época só levava a pastinha eu comecei na pastinha também vamos fazer aqui Táxi Lunar maravilhosa música pela sua cabeleira vermelha bela bela linda linda criatura bonita nem menina nem mulher tem um espelho no teu rosto de neve nem menina nem mulher apenas apanhei na beira um táxi pra estacionar apenas apanhei na beira um táxi pra estacionar ela me deu o seu amor eu tomei no dia 16 de maio viajei espacionário atropelado procurei o teu amor aperreado apenas apanhei na beira um táxi pra estacionar 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 Davi aí como é que te acha na rede social aí redes sociais vamos lá banda estação lunar não tem erro é a única Davi escaramuça é o arroba do meu perfil pessoal Rony SV e Júnior Teixeira músico ponto músico Júnior Teixeira ponto músico encontra todo mundo lá e aí pra contratar vocês não é caro é mais ou menos é mais ou menos barzinho aniversário casamento vocês fazem vocês fazem evento particular nós começamos a banda com um evento particular no mesmo dia a gente fez dois shows e temos mais alguns aí já marcados também bacana legal legal vamos cantar mais uma aí porque o tempo está voando demais hoje vamos fazer uma música nacional regional aqui né que chama puxada de rede a música da banda Manimal essa música é linda linda nosso combo capixaba temos que valorizar não é verdade seus olhos em noite de lua até parece um encanto São Sebastião tá mandando eu te convido pra sair você só quer se divertir meu peito parece um tambor eu posso não ser pescador mas vou te botar na minha rede foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor foi na puxada de rede que o mar me presenteou fiquei com fome e com sede pois foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor foi na puxada de rede que o mar me presenteou fiquei com fome e com sede pois foi na puxada de rede Seu cheiro de primavera me traz constante alegria E nem parece que um dia eu soube o que era ser só O mar quando quer não tem dó Foi Deus quem me presenteou É dia de leva-flor, puxada na rede do amor Foi na puxada de rede que eu trouxe, meu amor Foi na puxada de rede que o mar me presenteou Fiquei com fome e com sede Pois foi na puxada de rede que eu trouxe, meu amor Joga a rede no mala, joga a rede no mala Pescado quando quer vai ver, joga a rede no mala Show de bola! Fala, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa Quero agradecer demais a vinda de vocês aqui Uma alegria grande Você tem que voltar aqui também para cantar Quando você esteve aqui cantando sozinho, foi um sucesso, amigo Obrigado, tá? Obrigado, turma! Uma honra, uma alegria muito grande receber vocês aqui Parabéns pelo trabalho de vocês Valeu! 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 Turma, nosso programa vai fechando aqui na Rede Brasil de televisão Nós vamos continuar ao vivo aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil Até as 10 da manhã Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.